Bom galera, como vocês podem ver, a nona atualização do FAM23 está chegando ao jogo nos próximos dias. Essa atualização aqui vai ficar disponível para o Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e PC. Geralmente a atualização sai primeiro para os consoles da nova geração e depois ela sai para os consoles da antiga geração. Aqui nesse vídeo eu vou explicar para vocês, vou mostrar o que vai mudar, o que a gente vai ter de novidade. Vão ter algumas mudanças na gameplay, algumas coisas que tinham no início do jogo que vão voltar. Bom, vou explicar tudo em detalhes para vocês. Antes de eu começar com as informações do vídeo, não esqueçam do like, é bem importante de se inscrever no canal e vamos nessa. Tá querendo comprar ou vender coins no FIFA 23 Ultimate Steam? Chama lá o Gustavo da Gustacoins, é o maior vendedor de coins do Brasil. O link para entrar em contato com ele está aqui na descrição do vídeo. Bom, Manos, essa daqui é a nota que a EA soltou falando sobre a nona atualização. E as primeiras mudanças eles falam sobre a parte geral audiovisual. Aqui a gente pode ver que entraram algumas competições do futebol feminino ao jogo. E eles também atualizaram alguns uniformes, tatuagens, acessórios faciais, troféus, bandeiras de campo. Essas coisas aqui são mais o extra campo, né? A gente pode ver também que foram adicionadas 10 novas celebrações. Então, essa parte aqui é extra campo. Eu acho que não interessa muito, né? Claro que é legal quando a EA adiciona novas chuteiras. Eu não vi nada sobre isso aqui, tá? Essa parte de chuteiras, eu não vi nada sobre isso. Apenas alguns uniformes, né? Que ela fala aqui na nota. Mas vamos ao que interessa, que é falar da jogabilidade, tá, rapaziada? Essa parte aqui de jogabilidade é o que nos interessa, tá? Então, primeira coisa que a gente vai falar é que os jogadores que têm a corrida explosiva, como vocês podem ver aqui nessa imagem, eles vão ficar um pouco mais rápidos, né? Então, eu acredito que quando a gente arrancar com esses jogadores, eles vão cumprir o que é prometido, né? Porque existem três tipos de corridas no FU23, que é a corrida longa, explosiva e a controlada, né? Então, a explosiva, agora os jogadores, eles vão ter uma velocidade maior, né? Na hora de arrancar, a partir dessa nona atualização. A gente precisa testar isso em game, né? Pra saber qual vai ser o verdadeiro impacto dessa modificação, né? Da que a EA tá fazendo aí na corrida explosiva. Se realmente os jogadores vão ter vantagem aí. E isso pode ser um novo meta no jogo, né? Então, a gente vai ter que ter uma atenção e testar isso quando sair o update. Outra mudança é que agora, ao interceptar a bola, o jogador é mais capaz de controlar ela, em vez de ela ficar quicando pra longe. Então, assim, o que quer dizer isso? Quando a gente vai interceptar um passo adversário, geralmente, né, os defensores... Geralmente não, em alguns momentos, os defensores, eles não conseguem ficar com a bola. A bola simplesmente bate no jogador e escapa. Isso aqui é uma coisa que eu vejo aí, colocar em todas as notas de atualização do jogo. E eu não consigo notar uma diferença muito grande, né? O famoso bate-rebate que tem no FIFA aí. A EA fala que tá aprimorando isso daí. Vamos ver nesse novo update aí, tá? Outra coisa que eles falam aqui é que o passe direto, agora, ele vai ter uma precisão um pouco maior, tá? Uma maior precisão no passe direto. O que que é o passe direto, rapaziada? É aquele passe forte que a gente dá pros jogadores com o R1 e X, né? Ou o R2 e X, depende da configuração de controle de cada um. É aquele passe direto. Ele já é algo que... Eu acho que isso já é bem eficiente no jogo, só que agora, quando os atacantes não estiverem pressionados pelos defensores, eles vão ter mais facilidade pra dominar esse passe. Então, a gente pode esperar que esse passe aí, que já foi muito apelão, principalmente no FU22, agora ele vai tá ainda mais eficiente, né? O passe direto, todo mundo sabe do que eu tô falando, né? Bom, outra mudança que teve aqui, rapaziada, é que agora a EA aprimorou a lógica dos defensores ao ser requisitado uma dividida corpo a corpo, ou um bot. Então, o que que é isso? Quando a gente tá controlando um defensor, a gente aperta o quadrado, né? Ou bolinha, depende da configuração de controle de cada um. Tinha alguns momentos que a gente queria usar um jogo de corpo, só que o jogador, ele ia lá e dava um bot, né? De forma errada, ele tentava dar o bot pra roubar a bola. Agora a EA aprimorou isso, pros defensores terem uma inteligência artificial melhor, pra eles saberem qual é o melhor momento de dar um bot ou de usar o jogo de corpo. Porque pra usar o jogo de corpo ou pra dar um bot, o comando é o mesmo. A diferença é que a gente tem que saber qual é o momento certo de apertar o botão. Se, por exemplo, o nosso atacante, o nosso defensor tá lado a lado com o atacante e é o momento certo de usar o jogo de corpo, se a gente apertar o quadrado e o direcional na direção do adversário, ele vai usar o corpo, né? Só que em alguns momentos ele dava o bot. Então, o zagueiro ficava meio burro, assim, na hora de tomar a decisão correta, né? Só que agora a EA corrigiu, ela disse que vai ter uma... Como é que eu posso dizer aqui? Vai ter uma lógica contextual, que é o que eles falam aqui, aprimorada, pra que o zagueiro saiba o momento de dar um empurrão no adversário, ou puxão ali no adversário pra desequilibrar ele, ou o momento de dar o bote, botar o pé na bola pra roubar ela, beleza? Outra coisa que a EA mudou no jogo é que eles diminuíram a velocidade que a bola pode percorrer a partir de uma cobrança de falta executada com a parte externa do pé. Ou seja, faltas de trivela, de três dedos, ela deu uma nerfada, tá? As faltas de três dedos, pra quem usa aí, não vai ser tão efetiva mais, tá? E diminuiu a velocidade que a bola vai percorrer nessa batida de falta. Eu não sei por que eles fizeram isso, tá? Mas, tá aqui na nota. Tem algumas outras mudanças aqui também, rapaziada, que eu não consegui entender muito bem, como por exemplo aqui, ó, aumento da consistência de sacudir a bola se a bola estiver no ar. É, eu não consegui entender se isso daqui é um efeito que a bola... Eu acho que a bola devia fazer algum efeito quando ela tava viajando, né? A bola aérea ali. Não consegui entender. Aqui tem a parte em inglês, né? A tradução não ficou nada boa. Mas eu não sei se a bola fazia um efeito indesejado quando a gente cruzava, enfim, tá? Não sei explicar exatamente. Quem souber, deixei nos comentários, tá? Eles falam aqui também que teve um pequeno aumento na probabilidade de ocorrer um Kinoak Ball ao solicitar um Power Shot. Então, Kinoak Ball é praticamente aquele chute do CR7 que dá uma batidinha seca na bola, né? E a bola vai variando, assim. Então, é uma batida seca que quando a gente tentar o Power Shot, que é o chute potente lá, né? A bola vai ter mais chance de fazer esse tipo de efeito aí, tá? Eles fizeram alguns outros ajustes no jogo, tá? Coisas que aconteciam de forma errada, né? E agora eles ajustaram. Em alguns casos, um jogador podia demorar mais do que o pretendido pra começar a correr, né? Quando a gente tentava correr com ele. Então, aí, diz que ajustou isso. Às vezes, os goleiros podiam antecipar os chutes muito rapidamente. E isso acontecia no 1 contra 1. Então, os goleiros ficavam muito rápidos, né? Pra defender no 1 contra 1. Aí, ajustou isso. Então, a gente pode ver que talvez os goleiros... A gente pode sentir, né? Que os goleiros vão ser piorados no 1 contra 1. Eu acho que eles estavam muito apelões mesmo em algumas situações. Eles falam aqui que a lógica do árbitro foi aprimorada ao determinar possíveis faltas perto da grande área. Em casos raros, a câmera não se posicionava como planejado pra pênaltis. Eu nunca vi isso daí, tá? Ao executar um desarme perto da linha lateral, os defensores, às vezes, podiam chutar a bola pra fora do jogo com mais frequência do que pretendido. Eles arrumaram isso também, segundo a EA, tá? E eles falam que arrumaram um problema de estabilidade em amistosos cooperativos. Que eu não cheguei a ver isso daí. Porém, mano, essa parte negativa dessa nota é que a EA não fala nada sobre os jogadores invisíveis. Eles não falam que estão tentando corrigir. Não explicam nada sobre isso, tá? Então, isso é bizarro. Acho que todo mundo já viu, né? Já enfrentou algum time invisível. A galera no PC tá usando algum hackzinho que os caras ficam invisíveis, né? Então, isso é bizarro. Ela não fala nada também sobre o contador da WL que tá bugado, mas isso aqui é apenas um detalhe visual, né? O que mais incomoda são os jogadores invisíveis mesmo. E também, mano, a EA não fala nada sobre multi-plataformas do jogo, né? No co-op, nos modos co-op do Ultimate Team, no Pro Clubs, ela não fala nada sobre isso, né? E, se eu não me engano, eles tinham falado que durante o FU23 ainda eles iam implementar isso. Mas tá aí, rapaziada. As principais informações do update número 9. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários se vocês acreditam que esse update da EA possa melhorar o jogo. Deixem a opinião de vocês aí que é bem importante. Tamo junto. Aquele abraço. Até a próxima. E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! E valeu! E valeu!